É a fonte do funk, tá bom? Eita, fio, mais um mandelão Toma, toma, toma Toma, dona Ela quer beber, enlouquecer Ela quer fumar, já tá Vou te enlouquecer, não lê, não lê É que tão bem a cá, vai dançar Ela quer beber, enlouquecer Ela quer fumar, já tá Vou te enlouquecer, lê, lê Tá de tão bem a cá, vai dançar Dança pra mim, dança aqui, dança aqui Dança pra mim, esse gentinho Sobe me olhando, vem de lavaria Desce bolando, sobe me chamando Enquanto você dança e balança Me instigando, mexe com malandro Ficar me provocando Ela manda e diz, manda Eu faço o que tiver mandando Então prepara Aquele do raca Deixa o que é, bebê Por rapapá Então prepara Aquele do raca Deixa o que é, bebê Por rapapá Eu já não tenho dança, então se você tá gostosa Eu quero ver você dançar Rebola de costas, mostra que você é foda E não tem a que é te parar Ela rapabora, essa mina não se enrola E em qualquer lugar Ela quer beber Enlouquecer Ela quer fumar Enlouquecer Vou te enlouquecer Beijo com gosto de drink Garota comigo não brinque A pele que brilha é black Roupa íntima pink No telefone fiz o link Contato, contato, contato A gente não nega a vida A gente se pega de fato Nosso corpo fala, nosso corpo cola Vestido amarelo, cheio de marola Perdi a melhora, vê se não demora Vive dando charme, vive dando fora Hoje me ligou, ô sorte Numa noite quente, tamo dando corte Quando aproximou, cangote Percebi que o libido me deu bote Pouca melancolia Muita malemolência Manda mensagem, procura Eu agradeço a preferência Peço licença, posso entrar Além da sua residência Corpo no corpo, conexão Equalizando a frequência Ela quer beber ica Ela quer beber Enroquecer Ela quer beber Froquecer Ela quer beber, enlouquecer Ela quer fumar, enlouquecer Ela quer fumar, enlouquecer Ela quer fumar, enlouquecer